Olá, meus amados irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos aqui hoje, dia 5 de setembro, para juntos rezarmos mais um dia da novena maravilhosa, que é a novena dos nove meses com Maria. Quanto temos vivenciado e aprendido com nossa querida Mãezinha, Nossa Senhora. Iniciemos o dia 5 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos juntos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Investiram contra mim no dia do meu infortúnio, mas o Senhor foi o meu arrimo, pôs-me a salvo e livrou-me, porque me ama. 2 Samuel 22, 19 ao 20 Hoje, José lembrou-me mais um trecho da Escritura sobre o temor de Deus. Aquele que teme ao Senhor, achar-se-á confortado. No dia da morte será abençoado. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aquele que a possui. Ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria. Dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Ele a viu e numerou-a. Ora, uma e outra são um dom de Deus. A sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Eleva a glória àqueles que a possuem. O temor do Senhor é a raiz da sabedoria. Seus ramos são de longa duração. A inteligência e a religião da ciência se acham nos tesouros da sabedoria. Mas a sabedoria é abominada pelos pecadores. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. A violência de sua paixão causará sua ruína. O homem paciente esperará até um determinado tempo, após o qual a alegria lhe será restituída. Eclesiástico 1,19-29 Reflexão Temer a Deus não é ter medo dele, mas respeito. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a Mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti. A exemplo de Maria, que gerou o verbo por nove meses, Também quero gestar o teu Filho em meu coração. Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada Grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto